Olá, muito bom dia, muito bem. Neste primeiro TV Esportes da semana, a gente começa falando do Campeonato Gaúcho Sub-15 do Grêmio, que bateu o lanjeado. O tricolor bateu os lajadenses por 2 a 0 pelo jogo de volta da final disputado no CT Hélio Dourado no sábado. João Gabriel e Brian anotaram os gols da partida. O time de Porto Alegre já havia vencido o duelo de ida por 2 a 1. A gurizada gremista fecha a competição com uma campanha de 10 vitórias e 2 derrotas. Em 12 jogos, foram 29 gols marcados e apenas 6 sofridos. Campeão pela última vez em 2015, o Grêmio voltou a levantar a taça após 9 jogos. Precisando vencer por 2 gols de diferença para ficar com a taça, o lanjeado começou mais ofensivo na primeira etapa. Aos 8 minutos, Thiago cobrou o escanteio e Lucão cabeceou na trave. Na sobra, Cauã chutou e Vitão fez grande defesa. Aos 25, Thiago cruzou da esquerda. Cauã finalizou e Vitão salvou o tricolor mais uma vez. Após os sustos, o Grêmio abriu o placar aos 36. Lucas Barros invadiu a área e cruzou para João Gabriel completar para as redes e marcar o primeiro. No segundo tempo, a equipe gremista administrou a vantagem e não correu riscos. Já nos acréscimos, Brian recuperou a bola no campo de ataque e tocou na saída do goleiro Blasi para fechar o placar e garantir o título do tricolor. Na verdade, é tricampeonato. Corrigindo aqui. Tricampeonato do Grêmio, sub-15, gaúcho, né? Vamos falar agora de velocidade no automobilismo? Pois é, a gente vai conversar hoje sobre rali de velocidade. Vamos conversar com o navegador gaúcho, Rafael Sartori, que é ao lado do irmão, o Juliano, e que é o piloto da equipe Erechim, que participa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Aliás, a dupla ostenta aí dois títulos brasileiros, três de campeões gaúchos, vice-líder do brasileiro deste ano. E a gente conversa agora com o Rafael. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado por nos atender, falar com a gente aqui no TV Esportes. E vocês não tiveram tarefa fácil, né? O Rali nunca é muito fácil, mas agora essa etapa de Santa Catarina, recentemente, a tarefa também foi um pouco mais difícil também, em virtude do mau tempo. Conta pra gente. Obrigado, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É, o Rali bastante dificultoso aí na última etapa. Mas a gente tá trabalhando firme, temos mais duas etapas do Campeonato Brasileiro, né? O próximo, o Rali de Erechim e depois em Pomerode. Então a gente tá relativamente perto no Campeonato do Líder, mas trabalhando e concentrado. A gente já tem bastante experiência no Rali. Vamos procurar o terceiro título brasileiro, se Deus quiser. Na igreja. Com certeza. Maravilha. Bom, quais são as, claro, essa prova de Rio Negrinho, o mau tempo foi o mais prejudicial, mesmo assim, né? Vocês tiveram, teve uma vitória difícil, né? A categoria mais forte aí da Rali 2, né? O resultado importante, porque vocês continuam na perseguição da liderança. Mas Rio Negrinho, primeiramente, né? O que que mais foi o mau tempo? O que que mais trouxe de desafios nessa prova aí de Rio Negrinho? Claro, tem a próxima de Erechim, mas Rio Negrinho, precisamente, agora. A Rio Negrinho foi um Rali bastante difícil. Chegamos lá na sexta-feira. O Rali começou sexta-noite e depois sábado e domingo. E chegando lá na sexta-feira, na verdade, chegamos quinta-noite, porque sexta-feira começaram os levantamentos. Então, a gente consegue passar de carro antes, pra poder reconhecer as estradas. E sexta-feira foi um dia que não choveu. E a gente fez o levantamento no seco. E aí, corremos... Aí, à noite, também teve lá no centro da cidade uma street stage, uma especial pequena, né? Com um pouquinho de quilometragem. Também não choveu. E no sábado e no domingo caiu o mundo lá em Rio Negrinho. Foi muita chuva. Complicou demais a vida de todos. Então, foi um Rali bastante difícil. Muito técnico. Valeu muito a experiência nossa, na verdade, minha e do Juliano como piloto. Principalmente do Juliano. E conseguiu andar com o carro o melhor possível. Então, até o nosso concorrente, o Cavalete, teve um acidente lá. Então, tivemos, na verdade, um pouquinho de sorte também. E completamos a etapa. Mas foi um Rali muito difícil lá em Rio Negrinho. Foi realmente complicadíssimo mesmo. Quem conseguiu chegar lá, concluir a prova, né? E conquistar os primeiros, segundos e terceiros lugares. E realmente foram os pilotos com mais experiência. Ah, bacana. Show. Bom, como tu falaste inicialmente, tem mais duas etapas. A próxima etapa, em seguida, é em casa. É o chão de vocês. É uma... Tu falou, né? De experiência. Vocês, praticamente, a experiência que não é falta nessa de Erechim. Que é considerado por muitos aí, e até acho que dá para se considerar como o maior do Brasil, né? A próxima etapa que acontece em Erechim, né? O que dá para esperar de Erechim? É uma etapa que acontece em outubro. Desafios, tanto chuva e seco. Vocês aí estão... É possível já ir, partir já para a liderança do campeonato já nessa próxima prova? Ou ainda tem que esperar ainda Pomerode? O que dá para esperar dessa próxima prova em Erechim? Ah, a gente está com uma expectativa muito boa para essa prova. Na verdade, eu era em casa, né? A gente é de Erechim, só que não vamos ter também muita facilidade, porque o nosso concorrente, nosso cavaleche, também é de Erechim. Então, facilitar as facilidades, entre aspas, ele tem também de conhecer como é aqui, enfim, a região, o terreno, as especiais. Então, a gente conhece tanto quanto ele. Lógico, a gente tem mais anos de experiência que ele. Então, vamos procurar levar essa experiência a nosso favor. Vai ser um rally muito difícil. O rally de Erechim sempre é a etapa mais difícil de toda temporada, porque é um rally muito longo. E as especiais são... O terreno aqui em Erechim é bastante morro, pedras, enfim. Então, a gente tem que andar rápido, porque é um rally de velocidade. E também, ao mesmo tempo, cuidar do carro para não ocorrer nenhum problema mecânico. Então, é um rally bastante difícil mesmo. A gente tem condições, lógico, nesse rally, se acontecer algum problema com o cavalete, porque a gente tem condições de ir para a liderança, porque vai ter bastante inscritos na nossa categoria. Então, coisa que não aconteceu no rally passado de Pomerode. Então, porque vem o pessoal de fora, porque essa etapa também é válida pelo Campeonato Sul-Americano de rally. Então, vem o pessoal que faz o brasileiro, os competidores que fazem o brasileiro, e vem também os competidores que fazem o Campeonato Sul-Americano. E muitas vezes eles se inscrevem também no Campeonato Brasileiro. E isso aumenta o grid do Campeonato Brasileiro. Então, a gente está com a expectativa muito boa. Vai ser realmente um rally bastante difícil, mas de 20 e poucos anos de rally que a gente tem, a gente pretende usar isso como experiência e tentar o melhor resultado possível. Legal, maravilha. Tu falou aí de pilotos de fora do país, o Sul-Americano, concorrendo pelo Sul-Americano. Os paraguaios são os principais adversários? Sim, sim. Os paraguaios, na verdade os argentinos e os paraguaios, principalmente os paraguaios. Então, realmente, os paraguaios, grande parte deles são realmente profissionais. E no rally correm com equipamento de fábrica mesmo, com apoio da fábrica, das marcas que eles correm. Então, é um rally, assim, meio que é complicado andar junto com eles, meio que desigual, porque eles têm equipamento superior e conseguem treinar, eles, por exemplo, vivem disso. Nós, eu, por exemplo, a gente tem nossas profissões, eu sou analista de sistemas, tenho uma empresa, o meu irmão é médico, tenho uma clínica. Então, a gente tem que tentar conciliar, fazer treinos e conciliar. Então, realmente, eles já é um pouco diferente, porque eles vivem 24 horas por dia na profissão deles, que é o rally. Então, a gente procura fazer o melhor possível, mas a gente consegue, sim, consegue fazer uma disputa boa. A gente vai levar o conhecimento, vai levar o conhecimento que a gente tem nas estradas aqui a nosso favor. Então, é isso que nós vamos procurar fazer nesse rally. Exatamente. Os paraguares podem ter algumas surpresas, coisa que, no caso, quem é já da casa, da terra, essas surpresas não são tão válidas nesse primeiro momento, né? Com certeza, né? Com certeza. É como você jogar dentro de casa e no futebol, né? Então, você tem o conhecimento, tem a torcida a favor e isso conta uns pontinhos a mais, com certeza. Sim, exatamente. Bom, sobre até mesmo, houve uma alteração de datas, né? Prevista para maio, ela foi para outubro. Isso alterou também a questão de preparação de vocês? Houve alguma alteração também em relação ao planejamento que vocês tinham para o ano? E até mesmo treinos e tudo mais? Como é que também essa alteração chegou até vocês? É, na verdade, o rally era previsto para maio, né? Como todos os anos acontecem em maio. E, lógico, né? Com a tragédia aí que ocorreu no Rio Grande do Sul, com as chuvas, o rally foi transferido para outubro. Mas, na verdade, era um rally e era muito frio nos dias do rally e agora vai ser ao contrário. Acho que vai ser muito calor nos últimos dias, está fazendo calor, então, possivelmente, vai ser muito quente. Então, isso, lógico, muda um pouquinho, até acerto de equipamento, acerto de carro. E nós vamos ter que fazer um pouquinho diferente, como se fosse correr em maio, né? Então, mas isso são detalhes que a gente consegue fazer. As especiais, os trechos cronometrados são os mesmos, né? Divulgado por eles, a gente realmente não sabe ainda, a gente consegue saber só nos dias dos levantamentos, quando eles entregam os mapas, mas, possivelmente, na verdade, essa vai ser a maior diferença, né? Vai ser o clima. Então, mas eu acredito que, não, para nós não é tanto problema e eu acho que vai ser muito bom para o público. Acho que o público vai gostar muito, porque acho que o público passava muito frio aí assistindo, né? No frio e agora vai estar, vai ser um clima muito bom para ir assistir. A temperatura agradável. É agradável, tem a característica aí que muita gente vai assistir, vai nas especiais, muita gente de fora, de outros estados e de outros países, vem para a cidade para assistir o rali, né? Os três dias aí, então, acho que vai ser muito legal aí para o pessoal. Maravilha, previsto aí para os dias 17 a 20 de outubro em Erechim. Rafael Sartori, obrigado, valeu, boa sorte, um grande abraço. Jóia, muito obrigado pelo convite aí, valeu, um abração para todos. Um abração, tchau, tchau. Vamos falar agora de futsal, o Atlântico deu o de Erechim, né? Venceu o Fortaleza em jogo, ele é trisante, agora só precisa de um empate para garantir o título da Copa do Brasil. Com um gol do goleiro Alê Falcone, faltando apenas três segundos no relógio, o Atlântico levou a melhor sobre o Fortaleza por 4 a 3 ontem no Caldeirão do Galo em Erechim. Com a importante vitória, o time gaúcho ficou mais perto do título da competição. Necessita apenas de um empate na partida de volta, que está marcada para o próximo domingo na capital do Ceará. O primeiro duelo entre as equipes ficou marcado por um grande equilíbrio na quadra. Os visitantes saíram na frente, por Gé, mas o Atlântico chegou a um empate ainda no primeiro tempo, o gol de Deivão. O mesmo Deivão, logo no começo da segunda etapa, colocou o Galo na frente do placar. A partir daqui, a partida ficou ainda mais movimentada, com lances de perigo nos dois lados. Bob deixou tudo igual no marcador, mas Pedrinho, logo na sequência, repousa vantagem do Atlântico. Nardinho, no momento em que o Fortaleza jogava com o goleiro linha, marcou o tento de empate. E quando tudo já parecia definido, a Lê Falcone tirou um coelho da cartola ao arriscar um chute de longe, que o goleiro adversário aceitou. A festa foi grande no lotado caldeirão do Galo. Agora o Atlântico está mais perto de nova conquista nacional. O Clube do Norte do Estado é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Atlântico! A gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio de 15 e fica com o programa Estádio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho